Olá galera tudo suave com vocês aqui quem fala é o rei mobile sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo mano começando mais um vídeo da nossa incrível série de minecraft o diaval velho mano essa série que tá bombando tá show muito show de bola mesmo mano essa série que eu tô gostando bastante que a gente já tá fazendo muita coisa velho mano só olha para esse mapa velho só olha tá show tá muito show de bola velho mano e no episódio de hoje a gente vai fazer uma coisa muito legal velho muito top mas antes eu quero fazer uma surpresa com vocês quem perdeu o episódio passado aí é só voltar o cardzinho aí ó para assistir para como fazer essa farm de vilas muito top que rende bastante então antes da gente começar o vídeo de hoje eu quero dar uma farmadinha na neve velho porque o natal tá chegando e eu vou fazer uma surpresa aí para vocês aqui no mapa velho uma decoração bem louca para o natal velho mano vai ser bem louca por isso que antes de começar o vídeo eu quero formar uma neve eu tenho acho que um bloco de neve eu vou fazer um boneco bloco de neve uma farmzinha eficiente e infinita de neve velho vamos lá deixa eu pegar materiais vou mostrar para vocês como é que faz deixa eu ver aqui onde eu faço essa farmzinha eu vou fazer ela aqui mesmo que é só provisória deixa eu mostrar para vocês aqui como é que faz essa farmzinha velho vamos lá deixa eu colocar isso daqui deixa eu tirar esse de baixo esse de baixo não precisa aqui droga cerca e assim agora a gente tira esse bloco daqui no meio e pronto a farm já tá pronta já deixa eu agora fazer bloco de neve e coloca aqui em cima e coloca abobrozinha e pronto a farm já tá pronta já ó já tá pronta agora a gente só mirar no pezinho aqui do mobsinho aqui e farma neve muito top essa farmzinha e eu quero farma bastante neve velho mas porque você não vai no bioma nevado não velho eu não quero ir para bioma nenhum velho quero farma bem aqui porque a surpresa que eu vou fazer para vocês eu não vou fazer no vídeo de hoje no próximo vídeo ele vai chegar velho vai ser uma surpresa bem top vocês vão gostar bastante mas isso aqui não é o foco do vídeo de hoje o vídeo de hoje eu quero fazer outra farm uma forma que eu vou usar bastante também aqui pelo mapa decorar e ela vai ficar bem aqui ó e vocês devem saber né do que se trata essa farm que já viram essas belezinhas voando sim eu vou fazer uma forma de abelhas velho vai ser uma forma de abelha muito top eu quero fazer ela bem aqui eu quero fazer um uma casa de abelhas como é que se chama eu esqueci o nome vai aparecer na tela vai ficar bem show de bola eu peguei uma foto na internet eu vou fazer igual ela vai aparecer na tela fotozinha que eu peguei bem show mesmo essa farm eu gostei bastante de formar mais neve aqui eu farmei bastante a neve já deixa eu ver quanto o bloco dá eu acho que eu ficar uma hora aqui farmando acho que eu farmo bastante aí já farmei só isso aqui já farmei 31 blocos eu acho que eu vou usar muito mais do que 31 velho vai ser muito show vai ser muito show então a gente vai começar a fazer a farm de abelhas vamos pegar alguns materiais que ainda precisar eu vou ensinar o tutorial aqui a vocês de como fazer essa farm deixa eu formar mais aqui velho tem que formar muita neve velho ai meu Deus do céu oxe ele saiu ele saiu mata o bicho mata meu Deus do céu e o bicho fugiu velho então galera antes da gente começar a construção dessa farm velho a gente primeiro vai ter que derrubar essas árvores todinha velho mano vai ser muita trabalheira vai derrubar essas árvores tem muita árvore aqui velho inclusive essa aqui que é grandona eu aproveitei fiz um machadinho de diamante fraquinho mesmo só para mim tirar essas árvores mesmo eu também vou ter que tirar essas colmeias como como é que eu vou ter essas colmeias se eu tirar agora com um toque de seda e correr será que elas me pegam eu vou tentar devagar e ai meu Deus acho que é matar corre corre não posso deixar ela me picar porque se ela deixar ela me picar elas vão morrer elas vão perder o ferrão vão morrer não posso deixar não posso deixar vai 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 só se não vindo ainda então vamos lá deixa eu pegar aqui que ela já desistiram já tenta matar mano eu tenho que tirar uma por vez velho só tem três aqui tem um aqui embaixo ah não coloquei para cá foi isso mesmo eu vou precisar de mais mas eu faço daquela sintética mesmo então só bora velho vamos derrubar essas árvores tirar essas cometas tirar essas flor vamos fazer uma limpeza geral aqui só bora mano E aí 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 Tchau, tchau Tchau, tchau E vão puxar 3 para cada lado do baú Pronto, 3 para cada lado 1, 2, 3 1, 2, 3 Pronto, agora vocês vão conectar um funil em cada baú E vão conectar os outros nos outros funis Assim, desse jeito aí Deixa eu colocar aqui Pronto, vai ficar desse jeito aí Baú acessível Tudo que cair aqui O baú vai pegar Pronto, agora vocês vão fazer o seguinte Bloco de construção é de sua preferência Vocês vão fechar um aqui ao redor E vão colocar mais um aqui por cima Dessa última fileira aqui de trás Deixa eu colocar aqui E aqui vocês já podem colocar as coméias já Eu vou até colocar logo as minhas aqui Para eu não acabar perdendo Deixa eu colocar as minhas coméias Porque já está tudo aqui Eu fiz 5 coméias artificiais E vou colocar uma da normal aqui Deixa eu colocar aqui Pronto Deixa eu colocar aqui E mandar normal Pronto, vai ficar desse jeito aqui Desse jeitinho Pronto, agora vocês vão fazer o seguinte Aqui embaixo Vocês vão ter que colocar esses carrinhos com funil aqui Mas isso aqui é por último Deixa eu continuar aqui a farm Vocês vão puxar 5 blocos aqui atrás Puxar mais outra fileira Vão pegar comparadores de redstone Que são 6 Redstone aqui Deixa eu colocar Vocês vão colocar mirando para o bloco de Da coméia Assim, desse jeito aqui Isso aqui já está ativado Porque já está feito Deixa eu trocar essa coméia Colocar um artificial aqui mesmo Pronto Fiz outra coméia artificial aqui Para ficar bonitinho, né Agora vocês vão fazer o seguinte Aqui atrás Vocês vão passar um fio de redstone Desse jeito Porque a coméia aqui Temos os favos de mel E temos as garrafas de mel As garrafas com mel Elas têm 5 fases Aí esse caminho de redstone que a gente vai fazer aqui Vai ter 5 também Eu não sei explicar muito bem Mas na prática aqui vocês vão saber Aí vocês vão fazer o seguinte Vamos precisar de laje Deixa eu fazer umas lajezonas aqui Doze é o suficiente Vamos colocar aqui as laje As laje Desse jeitão aqui Deixa eu colocar um aqui para trás Pronto Aí eu posso colocar a redstone aqui em cima Desse jeitão Você tem que fazer isso e tudo Deixa eu puxar aqui Pronto Aí vocês vão ter que colocar outra laje Deixa eu colocar outro bloco aqui em cima E outra laje na parte de cima desse bloco Pronto Aí vai passar outra redstone aqui Deixa eu colocar o resto Assim Outra camada Agora a gente vai passar redstone aqui em cima também Deixa eu passar redstone Pronto Agora aqui a gente vai passar outra camada de blocos Deixa eu colocar aqui E mais redstone E aqui mais outra camada E mais redstone Pronto Já tem cinco fases aqui Agora a gente vai colocar os ejetores E a farm já vai estar pronta já Super prática e fácil Muito simples Agora a gente tem que colocar ele mirado para aqui para cima Assim Pronto A farm já está pronta já Agora a gente vai colocar os carrinhos com funil aqui embaixo Que isso aqui é mais difícil Vamos lá Deixa eu colocar aqui Pronto Vai ficar desse jeito Então eu não consegui entrar o último trilho aqui Mas vai ficar desse jeito aqui Agora a gente vai fazer o seguinte Vamos pegar nossas lajes Vamos passar uma laje aqui em cima Na parte de cima Deixa eu colocar aqui Para que essas lajes Para as abelhas não acabarem vindo aqui na parte de baixo E espalhando esses carrinhos Porque você sabe que eu já testei aqui no mundo que eu estava tentando fazer essa farm E elas destruíram esses carrinhos Por isso que tem que passar essa laje Pronto Deixa eu ver aqui Deixa eu fechar aqui o resto Colocam aqui de lados Pronto gente A farm está pronta Pronta Agora a gente vai fazer o seguinte Tem vrido aqui Vamos colocar aqui Duas Vai ser de tesoura Deixa eu colocar aqui Que vai ser favo de mel E o resto vai ser aqueles Vridinho de mel Deixa eu fazer aqui vários frascos Pronto gente Já coloquei tudo aqui agora Agora a gente vai fazer o seguinte Vamos colocar as flores aqui Deixa eu dar uma fechada aqui de lado Vamos colocar as flores e trazer as abelhas Que vai ser o mais difícil A decoração vai ser por último Que eu planejei uma decoração bem top pra cá Vamos lá Vamos pegar essas abelhas e trazer elas pra cá Que vai ser o mais difícil Vamos lá Só bora trazer essas abelhas e colocar flor aqui Então gente Voltei aqui mano Consegui Consegui Terminei a farm Mas tive que dar uns upgrade Coloquei mais uma rota de funil aqui na frente Porque os favos de mel que estavam sendo cortados Estavam parando aqui na frente E agora está indo para o baú E eu tive que colocar essas trapdoras aqui Porque os bichinhos estavam ficando presos ali Mesmo nesse cantinho Os pequenininhos Aí quando eu quiser pegar É só abrir aqui E olha só a quantidade que já está dando Não tem muito já Que eu estou duplicando essas abelhas Feito louco Mentiroso Tem muita abelha filhota Tem muita abelha E agora eu vou ter que cobrir essa farm Para que elas não saiam Não fujam Para outro lugar E agora a gente vai começar a decoração dela Que está bem show de bola mesmo Cobrar não vou pelo show de bolice E nem pela belezura Só bora mano Só bora começar a construir Say I'm good hearty But I'm just getting started Oh my I'm on the target Now Now Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.